A gente sabe que a vitória é sempre importante, tá tudo contando ponto, mas eu fico feliz de ver a nossa postura e quadra hoje. A gente começou muito agressiva, muito bem no jogo, acho que esse foi o diferencial dos outros jogos. E bem feliz de conseguir manter essa regularidade, bem feliz de perder um pouco os erros, mas eu fico feliz de ver o crescimento do time. Eu acho que é pensar daí pra frente, daí pra melhora, a gente ainda tem muita emoção, mas feliz pela nossa postura de hoje.